Que viadão bonito hein Eu não tô vendo eu mano Fala rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal Dessa porcaria de dia de quarentena Provavelmente né A gente tem que tomar um quadro de vir pra casa algemado Então galera Eu tenho que ir lá no banco Pra depositar o dinheiro pra mim Pedir o que? Eu pedi um iJorda Esse que tá aparecendo aqui Eu acho que esse aqui é o primeiro Se eu não me engano Se eu tiver errado me corrija aí no comentário Eu dei mensagem pro dono Do dono dos negócios que manda Não sei como é que eu posso falar Dono da loja Eu sei gravar vídeo pra caralho Fala dono da loja Não é um porra de uma loja É lógico Então é isso Quando eu tiver chegando lá Porque eu vou tá de bike Que eu não vou conseguir filmar Que eu não vou andar com uma mocha Uma com a outra nem fudendo Então é isso aí Já tô indo lá Quando eu chegar lá eu volto com vocês Gente ele falou que o pneu tava um pouco mocho né Ó Deixa eu ver se você quer ver Eu vou apertar Mano que caralho Mano É isso aqui Vamos lá né Não sei Onde é que é o banco Eu sei mas esqueci onde é que é Juro por Deus Que eles esqueci onde é a rua do banco Juro por Deus Então eu fui lá no banco Então depositei lá o dinheiro certo Do tênis pronto Depositei Aí eu fui e mandei o comprovante pra ele A foto do comprovante Aí ele me falou que tava errado Putz Putz Estou lascado Que precisava depositar mais 22 reais Pra ele mandar pelo correio Porque a anta aqui Não falou que era pro correio Ou se era pra pegar na loja Daí ele pensou que era Eu ia pegar na loja Não falou do correio Então Então pelo menos já deu certo Eu já fui lá Duas vezes no centro Voltei É isso É isso Obrigado galera Despovite 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 Tá editando o vídeo? Então, rapaziadinha Acabou de chegar o negócio aqui pro 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 Quarto Então galera, aqui a gente comprou Deixa eu pegar isso aqui A gente comprou isso aqui Tá vendo? Isso aqui é o que? 5 metros de Fita crepe Então, vai sair O vídeo no canal do meu irmão Que é o que? Arrumando O quarto Vai pegar uns martelos Vai derrubar uma parte Vai derrubar nosso país Pô, nós vamos colocar isso aqui Aqui como método de Isolando que brilha Galera, a gente acabou de terminar de arrumar ali o quarto O Tapa Warrior aqui Termina de gravar o vídeo dele Ficou da hora Até ficou bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Aí ó, ficou um golzinho Só tem só aqueles quadrinhos Mas depois a gente vai colocando mais quadrinhos Vai colocando na placa do YouTube, né? Falta bem pouco, né? É ou não é? Vai colocar a placa no YouTube ali? Uhum Boa Eu sou os seus amiguinhos Os negar ninguém É, tem mais nada o que fazer Hoje eu vou acabar o vídeo por aqui, né? Não é melhor acabar o vídeo por aqui? Vocês estão cansados de ver minha cara feia, né? Nesse canal lindo, maravilhoso? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mas já vai deixando seu like Se inscrever no canal Compartilhando com os amigos Seguindo eu E meu irmão no Instagram Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui, ó Fala seu Instagram aí Pra o povo escutar Fala, tá? Fala Reta de 20 likes Se bater 20 likes nesse vídeo aqui Eu trago um boxe, ó E já é com você Se você quiser ver o Jordan A ideia é nossa Eu peço no Jordan Pro Pô sem conta E daí vem só a caixa, imagina? Então, a gente foi Espero que você tenha gostado Valeu, falou Fui E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você